Começou nesta terça-feira o processo de retirada das árvores que apresentam risco de queda às margens do rio Tubarão. Um trecho da margem direita, próximo à ponte do bairro Morrotes, precisou ser interditado para os trabalhos. Serão retiradas 215 árvores, sendo a maioria eucaliptos. Até agora, as equipes já removeram do local cerca de 70. Os procedimentos continuam a todo vapor e o serviço não tem um prazo para ser finalizado. A Guarda Municipal de Tubarão faz apoio nessa ação que continua.